O jogo a melhor é o hidrogênio Some daí mano, some daí Vai, vai, vai Não dá tempo, com a fumarola funcionando Não dá tempo de fazer mano, é muito rápido Ela vai e volta muito rápido Espera ela entrar em dormência pra deixar aqui dentro No esquema Olha lá, já encheu Vou dar água de novo Ah, mas é um animal mesmo Tinha que ser o Mike mesmo, viu mano Ele vai fazer de novo Sai daí meu filho Não acredito Olha que idiota, mano Sai daí seu retardado Olha o outro agora Porra Ah, não acredito Ah, não acredito Ah, não acredito Vai, meu filho, desconstrói o bloco aí. Eu só quero fechar só aqui, meu Deus do céu, mano, por que que é tão difícil? Mano, vocês viram? Ele fez questão de pular pra dentro da sala e ele escorregou, Ted, ele escorregou pra dentro da sala. Por favor, deixa eu fechar isso aqui. Quer ver, no último segundo alguém vai pular lá dentro? Aleluia. Agora o cano quebra, né? O cano não, o tubo. Ó, aqui em cima já não tem, aqui em cima, quando bater 100 graus aqui em cima aqui, aí já era, aí já não tem mais problema, aqui os tubos não quebram mais. Aqui, porque eles estão no vácuo e eles estão tomando dano por frio, mas quando eles baterem 100 graus eles não resfriam mais. Aproveitar aqui e vou continuar pesquisando. 31 duplicantes, falta um só, hein? Fala Mauro, beleza, mano? Vai, tira todo esse oxigênio daí de dentro agora. Não quero que desliga. Não quero que desliga. O último, o último dos moicanos. Será? É, não vai ser hoje não. Não agora pelo menos. Vamos começar a trazer essas águas que eu tenho fora aqui, essas águas que eu tenho parado aqui, lá pra dentro da base lá, mano. Chegou na metade? Quase. Quase. Quatrocentos quilos de vapor. Vapor muito frio, muito frio. Quanto falta pra esse vulcão aqui voltar? Sete ciclos e meio. Vamo lá. Vamo lá. Da verdade. Vamo lá. E aí. O que é isso? Vou escavar aqui, vou ter que escavar normal, e mais um aqui para o final, não consigo alcançar aqui também. Quem, eu engenheiro elétrico? Não, não. O carro seria engenheiro eletricista, né? Mas, eu entendi isso aqui. Vou dar uma atenção agora para cá, enquanto vai enchendo lá a turbina. Ah não, esse choque aí não é choque elétrico, mano. É um choque disruptivo, tá ligado? É um choque de mudar as coisas convencionais. Deixa eu continuar cavando aqui, aproveitar que estão me dando um ferro aqui de graça. Como é que está essa brincadeira aqui agora? 397. 807. 807. Paralela. 108. 808. 507. 608. 808. 809. 809. 709. 809. 808. 809. 808. 629. Quebrou aonde isso aqui, mano? Bem aqui na entradinha Tá quase já na temperatura limite pra não quebrar mais Eita Fala Felipe Oliveira, obrigado por se inscrever no canal, mano, seja bem-vindo Tá de rosca, tá de rosca esse vapor Deveria ter fabricado Ou, na verdade, eu deveria ter Deixado pra tirar o vapor de dentro da turbina só na hora que eu fosse usar Aí seria ok, porque ele estaria a 150 graus, mais ou menos Eu quis fazer mais ou menos igual na base atual que eu tô agora, né, na série A que eu lanço às 18 horas Só que lá o vapor tava a 250 graus, tá? Aí não tem como, aí o vapor não esfria mesmo 250 graus pode girar o mapa, tá? Que não vai esfriar Por que eu não preciso... Abre aqui Só preciso deixar preparado aqui Pra esse lado aqui Eu quero fazer um esquema pro lado de cá Será que eu tenho um diamante? Diamante não dura nada, né, mano? Ó, daquela hora até agora desceu o que aqui? 10 graus, né? Desceu 10 graus aqui Esse aqui é meus últimos diamantes Tem que aproveitar E usar com sabedoria Depois do diamante Deixa eu ver Por aqui mesmo Não sei se vai dar tempo Eita Tá passando uns vapores aqui abaixo de 100 graus, mano Ó, aqui dentro já não quebra mais por frio, ó Porque tá mais quente do que a temperatura de... Só que eu tenho que fazer o seguinte aqui, mano Isso aqui já era Isso aqui que tá me atrapalhando São 5 quilos por segundo Ele solta 4 segundos 348 É a variação de temperatura aqui Que tá fazendo quebrar isso aqui, mano Tá, o vapor tá subindo muito frio Aí, agora sim Vou esperar essa água aqui dentro Que também vai evaporar Demorar um pouquinho O vapor tá mais frio, mano O vapor tá dentro do tubo aqui Tá 96 Ó lá E ainda pra ajudar aqui Eu acho que tá pegando na água aqui, ó Tá ajudando Tá resfriando ele ainda mais, ó Pegando na água aqui Aqui não é de todo ruim, tá O vapor soltar aqui nessa área Aqui não é ruim Porque tá virando água E tá, né Tá disponível pra mim aí Mas lá no espaço é ruim Porque eu tô perdendo, né Porque eu tô perdendo, né Vou detectar aqui 400 quilos ainda Vapor é sempre um problema, né, mano Você não fabricar com antecedência Pra fazer essa parte aqui Seja usando o regolito Até que enfim Quebrou aqui, né Mas tá bom Consegui pesquisar o suficiente Pra live de hoje Eu não vou conseguir chegar Nesses planetas aqui em cima Nem ferrando E aí pra próxima live A gente já vê a parte Já Eu vou retirar os trajes Os trajes zoaram o barraco É, não deu certo Não deu certo Porque tem muita água ali dentro Aí tem que esperar Essa fumarola aqui Entrar em Eu vou trazer pra cá E vou soltar aqui esse vapor Quebra aqui Quebra aqui E junta aqui de novo Fala, Mestre Kami Beleza, mano? Boa noite Estamos enrolados aqui hoje De novo no vapor Como sempre Eu tenho que fazer com antecedência, mano O vapor Se não fizer com antecedência Ó, o regolito aqui Tá bom pra fazer um vaporzinho, ó 280 Tá ótimo pra fazer um vaporzinho Esse regolito aqui Mas eu quis usar Mano, é que eu tinha muito vapor Parado Muito vapor Tá com 60 toneladas De vapor aqui, ó Ainda tem muito aqui Eu não usei quase nada Tem ainda aqui, ó Muita coisa Se eu transferir essa temperatura Aqui pra algum lugar, mano Vai virar muita água isso aqui 60 toneladas de vapor É muita coisa E esse oxigênio aqui dentro Que nunca acaba, né, mano? Caramba Ah, eu tô soltando oxigênio aqui Oh, mano Agora que eu me toquei Tava com a saída de oxigênio Aqui do lado da bomba, ó Toda hora ela ficava Em baixa pressão, né Porque o oxigênio Ficava em cima Toda hora que ficava Abaixo de 2kg Ela soltava mais oxigênio Por isso que nunca acabava Nunca parava de subir oxigênio Lá pra cima Porque toda hora Ela conseguia soltar de novo O gás Eita, mano Ela tá De rosca Deixa eu ver se tem mais Um último duplicante Pra entrar Não, ainda não É, no geral No geral No geral Tá bom Tá bem estabilizadinho Esqueci do vulcão Falta 5 segundos Vamos dar uma portinha Aqui de voo pra Amita Começar a juntar a tranqueira Secar o chão Aí, beleza O que que tá parado? Vai tacar esse vapor Tem que ser ventinho Tá ruim, mas tá bom Esse vapor aqui Tá 10 graus mais quente Do que aquele Acho que agora Eu consigo tirar Esse resto de oxigênio Que tem aqui, né, mano Tá me atrapalhando Já há tanto tempo Tem oxigênio poluído Aqui também É... Como é que é a garrafa De água poluída? Tá soltando O oxigênio poluído Aqui dentro Sendo que a pressão Aqui dentro Tá em 924 Como é que essa garrafa Tá conseguindo fazer isso? Mano, tá muito rugado Deixa eu fazer um esvaziador De garrafa aqui A garrafa de água poluída Ela tá soltando O oxigênio poluído Num ambiente Que tá tipo Quase uma tonelada Por bloco Tá errado É impossível Não Direto na turbina Não tem como Porque a turbina Ela precisa estar Pelo menos A 125 graus O Felipe O vapor E a fumarola Solta a 110 graus Tem como você usar O vapor Aquecer ele Um pouco mais E usar na turbina Aí, beleza Vou, vou Vou fazer o termonulificador Aqui, mas Eu tô sem metal Agora pra mexer com ele Eu quero pelo menos Lançar o foguete Tá errado Tô com 16kg De ferro, mano E o vulcão Após esquecer do vulcão Quatro ciclos Deixa eu ver Eu preciso trancar Essa porta aqui E essa porta aqui Eu preciso de um controle Por enquanto Por enquanto aqui E essa porta aqui Ninguém entra pra cá Tem que tirar Essa água daqui De dentro Essa água poluída Eu preciso tirar O gás daqui Eu não preciso Mas também Eu não consigo Entrar mais Vou fazer um isolamento Duplo aqui Na verdade Esse aqui Eu vou fazer por fora Um bloquinho normal Aqui Só pra Agilizar meu serviço Você não tá preso Aí, né? Tá bom Quatro ciclos Ah, é verdade Tem outra estrutura Aqui Vamos dar uma olhada O que que é Primeiro É uma fumarola Fumarola Nesse momento Não me atrai Vixe, mas tá De rosca aqui Eita Aqui não vai não Mano Vou ter que fazer O vapor lá em cima Mesmo E continua saindo Oxigênio poluído Daqui, mano Não sei Da onde, velho Olha lá E não é pouco Não, ó Olha lá Toda hora Solta uma bolha De oxigênio poluído Aqui Impossível, mano Porque a pressão Tá muito alta Vai entender, né? Não Antes não era por temperatura Era por pressão Ah, não Era 230 e... 237, eu acho Se eu não me engano Acho que era 237 237 graus Pressão de baixo 3... Pelo menos 3 quilos a mais Do que acima Chegou na metade Chegou na metade Pelo menos Chegou na metade Falta traje Falta astronauta Atualmente Atualmente ele chega Até 5 mil Ou seja Ele precisa de mais Essa metade Para poder sair do lugar Tá bom E aí E aí Chegou na metade E aí E aí E aí Obrigado.